O décimo segredo é o pior de todos, mesmo uma palavra revelaria o segredo antes da hora de fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e salve a nossa Mãe Maria Santíssima. O décimo segredo, meus irmãos, é o mais grave de todos os segredos de Medjugorje. O décimo segredo é o mais sério e não pode ser reduzido em nenhuma circunstância. A vidente Miriana diz, abre aspas, Eu não posso dizer nada, porque mesmo uma palavra revelaria o segredo antes da hora de fazê-lo, fecha aspas, afirma a vidente Miriana. As declarações dos videntes não deixam dúvidas naqueles que acreditam nas aparições de Medjugorje, que pelo menos os últimos quatro segredos terão a ver com os eventos muito sérios. Enquanto hoje os visionários, os videntes, geralmente se recusam a responder perguntas detalhadas sobre os segredos, eles eram mais explícitos logo no início dos anos de 1980. O padre franciscano, o padre Janko Bubalo, que eu já falei muitas vezes aqui no canal, só basta pesquisar o nome dele aqui no campo de pesquisa no canal, que você vai encontrar alguns vídeos que eu falo sobre o padre Janko Bubalo. Ele serviu como confessor de visca. O padre Janko, ele estava presente e viu uma das reações espontôneas que os videntes, durante as aparições, receberam uma série de segredos. E o padre Janko Bubalo descreve o seguinte, abre aspas, Esse foi o primeiro dia da novena em honra à Imaculada Concessão. Era justamente no dia da festa, 8 de dezembro. Ela revelou que estava triste com o oitavo segredo. Uma expressão de dor e lágrimas foram vistas pelos rostos dos videntes. Tendo recebido esta confirmação, a vidente visca Ivankovic, o padre Janko Bubalo, continuou. Era 29 de novembro de 1982. Durante uma reunião, notei dois estados de espírito diferentes em vocês videntes. Aliás, durante a aparição, notei dois estados de espírito diferentes entre vocês videntes. Vocês estavam sorrindo e com os olhos brilhantes, como de costume. Mesmo estando seriamente doentes na hora. A vidente Maria também tinha os olhos que brilhavam, como sempre. Mas nos rostos de Ivanka e do Iácovi, parecia que eles estavam experimentando algo doloroso. Percebi uma espécie de espasmo em Ivanka, como se estivesse prestes a chorar. Especialmente nos primeiros anos das aparições, foi possível entender mais sobre os segredos durante as entrevistas. A vidente visca disse o seguinte. O padre Janko Bubalo diz Vivi algo no dia da Imaculada Conceição. Eu estava com você mesmo, então, em seu encontro com a Virgem. Mas uma vez aconteceu algo interessante. Ou seja, naquela ocasião você estava normalmente feliz durante as aparições. Você parecia de uma forma muito séria. Diz o padre Janko Bubalo em sua observação. A vidente visca diz Talvez. Naquela época eu também recebi o oitavo segredo. Fecha aspas. As impressões do padre Janko Bubalo foram confirmadas por um grupo de peregrinos que estavam presentes quando a vidente Maria Pavlovich recebeu o penúltimo segredo. Maria recebeu o nono segredo diante dos olhos na capela das aparições. Ela chorou de uma forma muito grave. Muito grave. Diz-se a um dos peregrinos, a jornalista da BBC News, Mary Craig. Durante a Guerra da Bosna e Zorgovina, em meio a terríveis genocídios e crimes de guerra, o primo da vidente visca, o Carlo, lembrou-se das reações de Maria e da visca ao receber os seguintes segredos. Em 22 de setembro de 1992, ela declarou Vizca, lembra como você chorou quando recebeu seu sétimo, oitavo e nono segredos? E até mesmo a Maria? Se dissermos que a Virgem não mencionou essa guerra bem nos segredos, então o que estamos esperando? Você acabou de dar uma resposta à sua pergunta. Respondeu a visca. O décimo segredo é o mais sério de todos. É o pior. Para a jornalista da BBC, Mary Craig, também relata um evento que ocorreu em meados da década de 1980, enquanto uma equipe de cientistas franceses e italianos examinava os videntes e suas aparições. Durante uma aparição, ela notou que o vidente Iacovicolo, de repente, parou de respirar por dez segundos. Naquele dia, o vidente relatou como a Virgem Maria olhou para ele enquanto ela lhe mostrava o segredo. Ele disse, Enquanto ela me confiava o décimo segredo, ela estava muito triste. Entre aspas. Entre os videntes, a vidente Miriana foi a primeira a receber o décimo segredo, pois é o pior de todos. O mundo ficará abalado. A vidente Miriana Dragicevic, em 1982, quando recebeu o décimo segredo, que encerrava suas aparições diárias, escolhida pela Virgem desde 1982, para revelar os segredos ao mundo em um dia, que ainda a gente não sabe quando. A vidente Miriana também divulgou, em entrevistas, bastantes informações sobre isso, sobre esta questão. Ela disse, abre aspas, O oitavo segredo é pior que os outros sete. Rezei por um longo tempo para que pudesse ser menos grave, todos os dias quando a Madonna era atormentada, pedindo que fosse mitigada este segredo. Então ela me disse que todos deveriam rezar para serem reduzidos. A vidente Miriana falou isso ao padre franciscano, padre Tomislav Vlasic, que em 10 de janeiro de 1983, dezesseis dias depois de receber o décimo segredo, que encerrou as suas aparições diárias. Em Sarajevo, uma cidade próxima lá de Medjugorje, tive muitas pessoas que se juntaram a mim nesta oração, disse a vidente Miriana. Mais tarde, Nossa Senhora me disse que eu consegui ter o segredo atenuado. Mas então ela me explicou o nono segredo e foi ainda pior. O décimo segredo é o mais grave e não pode ser reduzido em hipótese alguma. Eu não posso dizer nada, porque até mesmo uma palavra revelaria o segredo antes da hora de fazê-lo. Fecha aspas, diz a vidente Miriana. A vidente também afirma uma condição. Ela disse que através da oração e do jejum podem diminuir os segredos. Em seu décimo segredo, que é o único que não pode ser reduzido entre os outros, e os outros do nono abaixo podem ser reduzidos, mas, antes de tudo, através de uma vida de oração e da prática do jejum. Mesmo através de más pessoas é que começa a jornada de conversão. Em uma das primeiras mensagens, a Virgem Maria também disse, Você esqueceu que com a oração e o jejum, as guerras também podem ser removidas, e até mesmo as leis naturais suspensas? Essa foi uma mensagem do dia 21 de julho de 1982. Então, meus irmãos, essa mensagem, especialmente, são informações bastante interessantes e importantes, porque se trata de um relato da própria vidente Miriana, da vidente Vizca e dos outros videntes também, sobre os segredos que são gravíssimos. Como é importante, meus irmãos, o compartilhamento dessas informações? Quantos irmãos e irmãs nossas ainda não têm conhecimento sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje? Medjugorje, ele é bastante conhecido, sim, mas tem pessoas que não conhecem. E é através do seu compartilhamento aqui do vídeo e dessas informações que eu estou passando aqui para vocês, é que as pessoas têm conhecimento. E você fazendo isso, você está ajudando a Nossa Senhora na divulgação de suas mensagens, do conhecimento sobre esses segredos, pois é através desses segredos que o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora vai acontecer em Medjugorje. E Nossa Senhora está muito preocupada, pois ela quer a salvação de muitas aulas. Então, você compartilhando, curtindo esse vídeo, podendo o YouTube reconhecer que é de suma importância esse vídeo, tem uma grande importância, um vídeo de informação importante para a salvação das aulas. Então, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, enfim, qualquer tipo de rede social que você tiver, curta, para que a plataforma do YouTube reconheça que esse vídeo é importante. E deixe o seu comentário, porque eu gosto de saber o que é que vocês acham. Vocês estão preparados, meus irmãos, para o Dia dos Segredos? Isso é uma pergunta que você deve se fazer a você mesmo, né? A você mesmo. Você está preparada? Você está preparado para quando o segredo de Medjugorje vier à tona? Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te ilumine, que proteja, proteja você, sua casa e sua família. Rezem todos os dias o texto. Isso é um pedido da mãe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Aqui é uma família.